O que é que você vai me levar pra jantar, hein? Não aguento mais que eu te encontro no beco. Canalha! Por que você não vai ficar assim? Nojento. Tá feliz, né, Rosa? Pra que ficar triste? Nem parece aquela rosa que tá todo mundo acostumado a ver. O que você quis dizer com isso? É que quem te conhece sabe, Rosa, que você não é de sorrir pra vida, né? Mas hoje eu tô. Posso? Isso aí tem um nome, hein, Rosa? Edgar. Ô, Mario, cuida da sua vida? Cuido. Eu só quis dizer. Então é melhor que eu não diga nada. Fica quieto. Larissa! Que cara é essa, amiga? Morreu alguém? Eu preciso conversar com você. O que que aconteceu? Olha, o que eu vou te contar é muito sério, tá? Eu fiquei pensando se eu te contava ou não, mas você é minha melhor amiga. Eu tinha que te contar. É sobre o Nico. O Nico tá te traindo, Ari. O quê? É, ontem eu tava andando e eu vi. E eu tirei essa foto. E eu tô te contando porque eu te amo muito, amiga. Muito mesmo. E deve ser horrível ser traída pela pessoa que você ama, mas... Eu tinha que te contar. A partir de agora é com você, Lari. Obrigada, Lourdes. Obrigada mesmo. Ô, minha filha, fazer fofoca é feio, né? Não é fofoca, não. Eu tô ajudando a Larissa a saber quem realmente o traste do Nico é. Senhora, ele cobriria a situação sabendo que sua amiga tá sendo corna? É. Então, a mesma coisa é eu. O que que será que ela vai fazer, hein? A Larissa vai resolver isso rapidinho. Ela sempre foi autoconfiante de si. Sai balela pra ela. Te traindo? Tá ficando maluca, Larissa? Ó, ficar em casa tá te deixando maluca, hein? Nico, não mente pra mim. Quem me contou mostrou foto. Eu vi você me traindo com aquela garota. Quem foi que te falou? Não interessa. Larissa, você me traiu, Nico. Você jogou fora tudo que a gente construiu. Tudo que a gente viveu. Você jogou na lata do lixo o nosso amor. Quem foi que te falou, Larissa? Fala. Não falo. Quem foi, cara? Fala. Vamos. Não. Tem certeza que você não vai falar? Lourdes? Oi, Nico. Então você é a fofoqueira de merda que tá tentando atrapalhar minha vida com a Larissa, né? Atrapalhar? Não. Quem tá atrapalhando aqui é você. Você acha esperta, né, Lourdes? Na verdade, é só uma horrorosa aí, ó. Que ninguém dá atenção pra você. Te falta um homem, né? Te falta um homem que dá direção assim, ó, igual eu deu pra Larissa? Fala aí. Ô, Nico. Você quer ouvir a verdade? Eu não preciso de homem nenhum pra me dar direção, não. Direção. Tá? É muito melhor ser feliz sozinha do que viver assim, ó, com um homem igual você. Eu preciso de homem pra ser feliz? Isso aí é desculpa pra quem tá aí calhada. É melhor ser encalhada do que viver assim, ó, com um homem. Enfim, ó, igual você. Solta ela, cara! Eu sou a mulher que tem uma moral cutia. Eu sou a mulher que se carrega. Eu sou a mulher que...